E aí pessoal, belezinha? Seja bem-vindo mais uma vez a Marcenaria Cedrinho. Ô pessoal, eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês o jique que eu fiz para amolar formão. O jique simples, qualquer um pode fazer, mas que vai facilitar muito na hora de amolar formão. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Então pessoal, essa pedra de amolar aqui, uma vez eu comprei uma pedra de amolar dessa e ela desmanchava fácil, mas essa aqui é da Starret. Essa aqui é da Starret, é muito boa, ela não desmancha. Então é o que eu fiz. Então passo a passo também para vocês acompanharem, ela vai encaixar aqui nessa madeira e vai esse guia deslizante aqui. Esse guia deslizante aqui. Eu vou mostrar para vocês, mais próximo aqui, para vocês verem. Vou jogar um pouquinho de água aqui. Aí é só passando assim. Porque em tudo que você vai passando assim, você vai acompanhando o guia, o fio de corte dele, para não ir arredondando. Está vendo? Vai passando. E aí ele vai amolando por igual certinho. Está vendo? Ficou bem amoladinho. Beleza? Como eu falei para vocês, muito simples de fazer. porque às vezes você vai amolar na mão, assim você vai passando e você não tem um controle totalmente, aí você acaba arredondando o canto aqui, você perde aqui também esse guia de corte aqui, que ele tem que ficar bem retinho, senão ele fica liso. Não pode. E com esse guia não. Então, em tudo que você vai, ele vai retinho e ele vai preservar o ângulo de corte. Beleza? Como eu falei para vocês, está o passo a passo aí no canal para vocês acompanhar, como foi feito, simples de fazer, rapidinho aí a pessoa faz e vai facilitar muito na hora de fazer o serviço. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar aquele like lá para ajudar no canal. E se você ainda não é inscrito, vamos se inscrever no canal, compartilhar com os amigos que também tem outros vídeos legais para você acompanhar no canal. Beleza? Então, pessoal, vou estar usando esse pedaço aqui, ó. Essa madeira aqui é cambará. Ela tem 11 de largura, 22 de comprimento e tem 5 de espessura. Essa daqui é a mesma, ela tem 5 centímetros de espessura. Aí ela tem 14 de comprimento, mas ela vai diminuir um pouquinho. E tem aqui, ó, 9 de largura. Então, está aqui a pedra aqui, ó. A pedra. Então, vamos centralizar ela certinho aqui, ó. No meio aqui. Deixar a mesma quantidade para um lado e para o outro. E agora eu vou fazer... Já fiz a marcação aqui, ó. Então, agora eu vou tirar na tupia isso aqui para mim conseguir encaixar essa pedra, mais ou menos a metade dela só, encaixar aqui dentro. Beleza? Então, pegando a tupia... E agora eu vou tirar na tupia. Então pessoal Depois de ter cortado aqui Nas laterais Aqui agora eu vou acertar com formão Acertar os cantos aqui Acertar o cantinho aqui E também tirar Essa parte aqui do meio Então pessoal Prontinho aqui a cava Vai se encaixar aqui Encaixar aqui Tá vendo Ela encaixou certinho aqui Aqui ela não sai Beleza, então agora nós vamos fazer a outra parte Que coloca aqui em cima Pra fazer a outra peça de cima Aquela madeira eu diminuí ela um pouquinho Ela ficou com 10 cm Aí se você pegar o formão aqui O corte do formão E você colocar ele aqui Mais ou menos de canto a canto Você vai ver que ele Ele dá praticamente aqui O mesmo linhamento aqui do fio Mesmo linhamento aqui do fio De corte aqui Tá vendo Então o que é que nós vamos fazer Eu vou tirar o corte aqui Do canto Até um pouquinho menos Do que esse daqui Beleza Então ó Depois de cortado Ficou assim ó O que é que eu vou fazer Eu vou fazer uma cava aqui ó Fazer uma cava aqui ó Com essa diferença aqui ó Fazer uma cava aqui Com essa diferença Pra que ele encaixe aqui ó E corra aqui ó E corra aqui ó Certo Então fazer a cava da mesma largura aqui ó Da pedra Beleza Então pessoal Depois da cava Da cavinha pronta aqui ó Da mesma largura aqui da pedra Aí ela vai encaixar aqui ó Tá vendo ó Como que ela vai encaixar Porque ela vai correr aqui assim ó Ela vai correr aqui assim ó Tá vendo E ela tem o mesmo ângulo Do corte Do formão aqui ó Tá vendo ó Olha o que é que eu vou fazer ó Agora eu vou pegar o formão Eu dividir aqui ó Eu vou fazer um cortinho aqui Só a conta de encaixar o formão Só que como tem formão de várias medidas O maior que eu tenho aqui É de uma polegada Então eu vou fazer um corte aqui Maior um pouquinho Do que uma polegada Vai caber até um formão maior Aí mesmo que você colocar o mais fino É só pegar Segurar ele aqui ó No centro aqui ó E você Passar no local Beleza Então eu vou fazer esse cortinho aqui ó Então prontinho aqui o corte aqui ó Tá vendo Esse corte aqui pessoal Eu faço na serra de bancada mesmo Eu coloco ali no carrinho Eu regulo a altura do disco aqui ó Aí eu passo um corte Passo outro E vão tirando aqui A parte do meio Aqui esse formão aqui É de três quartos Aí ele cabe aqui ó Mas se eu colocar um de uma polegada Também ele vai Ele vai caber aqui Porque o que que acontece É Só pode colocar O formão aqui ó Ó Tá vendo ó Aí deu o ângulo de corte dele certinho aqui ó Aqui agora é só passar ó Pra lixar Beleza Então agora tá prontinho Agora eu só vou lixar ele Pra ficar É lisinho Senão vai ficar entrando Esse pedaço de madeira na mão Que cambará é uma madeira muito fibrosa Aí eu vou lixar direitinho E aí